Não marque nada para a noite de segunda-feira, 3 de fevereiro. Em Portugal, quando o assunto é droga, esta é a posição de muita gente. É preciso acabar com um sentimento de impotência. Vale a pena olhar o problema de frente, porque há alternativas. Porque há coisas a fazer para encontrar outras formas de vida. Para que a droga não lhe bata a porta. No dia 28 de janeiro, vamos todos refletir sobre a prevenção da toxicodependência. A vida não é uma droga. Um presente excepcional. Ao adquirir um Toyota Corolla ou um Toyota Passeo, você receberá 200 contos. Mais uma iniciativa dos concessionários Toyota. No encerramento das comemorações dos 50 anos de Salvador Caetano. Alexandra Lencastre faz as suas compras no continente. Porquê? Porque tenho um bebê. Porque não tenho muito tempo e aqui compro tudo de uma vez. Oi, filha querida, e quantos músicos saem, hã? Diga lá. Quando olha, também vêm às compras. Parece mais alta da televisão. E porquê o bebê fica mais barato aqui do que em qualquer outro lugar? Gente inteligente compra nos hipermercados continente. Até 13 de fevereiro, todos os mimos para bebês. A preços que são um mimo. Crianças! Sempre Coca-Cola. Agora tem mais carro pelo mesmo dinheiro numa série muito especial. Nissan Micra Lagoon. Quero, possuiando. Desde a 500 cutis por dia. Nissan, o renascer do espírito automóvel. Quando for invadido por esta sensação, saberá que foi atingido pela ação. All. Impacto refrescante. Este é o homem que apostou no vermelho e o vermelho saiu. Este é o homem que consegue sempre tudo o que quer. Quis ter um carro todo equipado por menos de 3 mil contos e conseguiu. Infelizmente, não era um golfe. Novos golfe. Jogar e especial. A partir de 2.984 contos. Ser popular é ser português. E se gosta do popular, então participe neste passatempo e habilite-se a ganhar fabulosos prémios. Prémios. Tome atenção e veja se adivinha. Os ladram, mas a caravana? Se já sabe, ligue 0641 11 12 13. Use a sua imaginação e habilite-se a ganhar semanalmente 50 e pescudos em eletrodomésticos. Participe. E aí Cá, não me sai da cabeça. Agora, o Ferry é novo e dura ainda mais. Mais 20%. Dura muito mais do que qualquer outro lava-loita. Tanto mais que o seu preço por lavagem fica sempre mais barato. Dura mais 20% para poupar ainda mais. Novo Ferry. Durar é poupar. Se quer comprar um carro novo, não arrisco. Escolha um Fiat Punto, Bravo ou Brava e receba um título de valor Fiat de 300 contos válido por 3 anos. Se preferir a comprar crédito, alugar ou leasing, poupa 250 contos. Ou se não quiser, damos-lhe mais 200 contos pelo seu carro. Como vê, dos condicionários Fiat, sai-se sempre a ganhar. É só escolher o seu jackpot até o final deste mês. Sempre que lava o seu rosto com sabonete, a sua pele perde hidratação. Dove não é um sabonete. De facto, o Dove com um quarto de creme hidratante ajuda a restabelecer e a proteger a hidratação natural da sua pele. O Benfica volta ao Estádio da Luz, já sem o treinador. Paulo Altuori não resistiu, depois das derrotas com o Porto e com o Guimarães. Mário Wilson comanda agora o barco e tem o primeiro teste frente ao Bluenenses. Um jogo sobre brasas ou o regresso à tranquilidade? Benfica Bluenenses. Amanhã, às 21h30. O Campeonato Nacional de Futebol joga-se na RTP. Entra em campo todas as semanas com as nossas equipas da 1ª Divisão. Veja em direto. Sinta as emoções. Faça parte do espetáculo. Campeonato Nacional de Futebol. Exclusivo RTP. Citroën ZX. Agora com novos motores de injeção multiponto e novos equipamentos. Este mês, adquira qualquer modelo da gama Citroën ZX com 0% de juros até 48 meses. Uma oferta exclusiva dos concessionários Citroën. Aproveite já! Aproveite já! Aproveite já! Aproveite já! Obrigado.